E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico da rede. Olha só, Pedro Paulo Rangel se revolta contra Geraldo Luiz e diz absurdos, ator que deu sumida da TV não gostou do modo como foi tratado em reportagem. Neste domingo, o apresentador Geraldo Luiz da Record TV foi duplamente criticado. Ele que já havia dado polêmica com o cantor Zezé de Camargo, agora também foi alvo de críticas de sensacionalismo por parte do ator Pedro Paulo Rangel. Usando uma página na rede social, Pedro criticou a atração para a qual deu entrevista. Abre aspas, por que me retrataram como um doente inválido? Minha doença pulmonar está sob controle e nunca parei de trabalhar. Começou ele a reclamar na rede social. Em seguida, Rangel diz que o fato de não estar mais na telinha não é opção dele, pois tudo é muito cansativo e que já havia sido feito isso por 40 anos. Ele ainda lembrou que não parou de trabalhar e que estreará em breve em uma série da televisão. Prata da Casa estreará no mês que vem na Fox. E a Record ainda não se pronunciou sobre os comentários negativos do ator veterano. O assunto causou uma grande repercussão nas redes sociais. Algumas pessoas concordaram com o ator e disseram que a Record exagera na tinta, ou seja, é sensacionalista mesmo. Já outros lamentaram o fato de que o programa de Geraldo Luiz é conhecido por essa pegada há tempos. Abre aspas, sinto muito, gosto muito de Pedro Paulo Rangel, mas saber, ele sabia do sensacionalismo da Record. Melhor quem não sabe. E mesmo assim, como o amigo Pedro Cardoso fez o clássico e foi chorar na Record, então não venham com essa sobre edição. Pode até ser, como ele diz, mas o grande problema dessa gente é que deve receber uns trocos a se submeter a isso. E não é ingenuidade. Disse um internauta que não gostou muito da resposta do ator contra o jornalismo na segunda maior emissora do país. Outro internauta disse que a ação da Record TV está vinculada ao fato do canal não estar mais em boa parte das TVs por assinatura no estado de São Paulo. Abre aspas, eles estão pagando o preço da arrogância deles com essa história da TV a cabo. Estou adorando ver eles tendo sua audiência e rendimentos caindo dia a dia. Estou apenas aguardando o dia que irão se ajoelhar e liberar os canais gratuitamente, como eram nas TVs a cabo. Argumentou o internauta, a Record não está sozinha nessa empreitada. Unida ao SBT, a emissora criou a Simba, uma empresa que negocia o sinal com as TVs a cabo. É, e aí galerinha, o que você achou sobre todo esse tema? Você acha que esses atores que passam no Geraldo Luiz levam uns trocadinhos para forçar a barra nas reportagens? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Meu nome é Washington Lisboa, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!